Música Neste ano o quadro de pessoal vai ser ampliado nas comarcas de Tramandaí, Capão da Canoa e Torres entre fevereiro e abril de 2016. É neste período de férias de verão que ocorre grande aumento populacional no litoral, o que repercute no trabalho desenvolvido pelo Poder Judiciário. No total o reforço vai ser de 56 servidores a mais na região. Nos locais onde a demanda for maior, foi autorizado o pagamento de horas extras em até três dias da semana.